Crônicas noturnas de cultura, o sentido de tempo, velocidade e espaço. A jornalista Luciana Martins vem com seu charme para participar do Jornal da Vida. Toda sabedoria vem do Senhor Deus e está com Ele para sempre. Eclesiastes. Eu penso assim, quando um médico diz, vamos devagar que tenho pressa, revela bom senso e comprometimento com o paciente. Quando se sente dor, é sempre pessoal e incomparável. A dor da gente não sai no jornal, diz a música gravada por Chico Buarque. Acho que a dor é individual e intransferível. Mesmo quando o que está sofrendo é alguém muito próximo, pai, mãe, marido, irmã ou amigo. Vejo a dor como dom pessoal. Cada um tem o seu dom, a sua dor. Por isso mesmo entendo, quando o médico diz, não sei, revela humildade e serenidade. Não é ignorância, mas humildade. Não é desinteresse, mas inteligência. Como saber as reações se cada um reage de um modo todo pessoal, individual, único? Quando o doutor Henrique D'Ameto Joaquim disse, vamos devagar que tenho pressa, resume bem a boa conduta. Pressa é inimiga da perfeição. Devagar significa muito cuidado com a vida. A frase, não sei, quer dizer, busca, procura, vontade de descobrir, aprender, saber. Eu penso assim, arrogância não é bom tratamento, porque afinal de tudo, tem tempo de chorar e tempo de rir, tempo de observar e tempo de dançar. Luciana Martins para a Rede Vida. Juntos para Olhar Além. Luciana Martins para a Rede Vida. Juntos para